Três fatos interessantes sobre os neandertais. 1. Os neandertais eram capazes de se comunicar de forma complexa. Eles tinham um cérebro de tamanho similar ao do ser humano moderno, e evidências sugerem que eles usavam linguagem. 2. Os neandertais enterravam seus mortos. Isso sugere que eles tinham crenças religiosas ou espirituais. 3. Os neandertais podem ter sido capazes de pintar e esculpir. Foram encontrados artefatos neandertais que sugerem que eles tinham algum tipo de arte. Os neandertais são uma espécie fascinante que ainda nos ensina muito sobre nossa própria história.